Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo trazendo mais uma novidade para vocês e pelas cores, pelos desenhos, vocês já podem deduzir que é uma peça de Natal, é claro. E eu trazendo hoje para vocês esses tecidos maravilhosos, olha que já é da coleção Natal 2022, lá da minha parceira aqui do canal, a Petwork Curitiba, tá? Olha que tecidos lindos, gente, olha, vou pedir para aproximar um pouco mais a câmera, olha esse aqui, esse aqui parece um tricô, ó, maravilhosos, né? São tecidos tricírculo, esse aqui também dos poazinhos, então vocês já sabem, né? Marca boa, né? Minha parceira só trabalha com marca boa e para você que é minha inscrita tem 10% de desconto, então aproveita para você investir em tecido bom, aproveita que você tem 10% de desconto com o meu cupom, meu cupom é CRIS10, tá? Tudo maiúsculo, tudo junto e aqui na descrição do vídeo você encontra todos os contatos da Petwork Curitiba e o meu cupomzinho direitinho como é que se escreve, tá bem? Vou passar para vocês as medidas e o que que nós vamos precisar, beleza? Aqui, olha, para ser o corpo da nossa peça, nós vamos precisar, olha, de um tecido estruturado, aqui eu estruturei numa manta R1 e fiz aqui essas ondinhas só para prender o tecido, tá? Vocês podem usar o quilte que vocês quiserem, tá? Aquele de losango, né? Que é o mais tradicional, de quadrado, o que você quiser. Aqui eu quis fazer assim porque eu gosto de... esse é mais rápido e também não gosto de muita coisa quando o tecido é muito bonito, eu gosto de deixar o tecido daquela destacada, tá? A medida é 32 de largura por 25 de altura, duas vezes, tá bem? Esse aqui, gente, eu vou usar ele como tecido de forro, mas olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deixa eu passar a medida primeiro. 32 de largura por 39 de altura, duas vezes também, tá? Quando eu falo assim, tecido de forro, tá? Não quer dizer que tenha que ser um tecido, vamos dizer assim, sempre um tecido liso ou um tecido de poar. No caso, essa peça aqui, que ela vai usar, né? De dois modos, né? Como vocês provavelmente vão ver aí. Então, o tecido de forro, ele vai ter um destaque. Então, é preciso que o tecido de forro seja um tecido tão bonito quanto o tecido da frente, tá? O tecido do corpo da peça. Então, invistam também no tecido de forro. E não é só porque essa peça, não. Uma bolsa, por exemplo, ah, você vai fazer ela de jeans matelaçado por fora. E aí, você coloca um tecido liso por dentro. Não tem graça quando você abre a bolsa. Quando você abre a bolsa e tem aquele tecido floral, digital, maravilhoso, dá aquele tchan na peça, não dá? Então, isso é você valorizar a sua peça, tá bem? Fica aí essa dica bacana pra vocês. Então, ó, passei a medida daqui. Aí, olha, eu vou chamar isso aqui de pala, tá? Você vai cortar duas vezes também, só no tecido, não tem estruturação. 32 por 15, duas vezes, tá? Nós vamos precisar também, olha, de duas faixinhas pra gente passar essa fita, medindo 6 centímetros por 32. Aí, nas duas extremidades, eu dobrei, ó, meio centímetro, depois dobrei mais meio centímetro, tá? Dos dois lados, e aí eu fui e dobrei no meio, porque vai ser a nossa canaletazinha pra gente poder passar a fita, tá? E aqui também duas vezes, ó. Vou usar essa fita aqui dourada, olha, que a gente também encontra lá na Petwork Curitiba. Deixa eu ver aqui se tá aqui. Tá, ó. Também, até da Círculo também, ó. Tá? Tem lá, na Petwork Curitiba, tá? Tem até uma mais larga também, mas pra fazer esse trabalho a gente vai usar a mais fina. Essa aqui, se eu não me engano, tem um centímetro. Isso, um centímetro. 75 centímetros, tá? Duas vezes. Com esse dourado aqui, cara de Natal, vai ficar maravilhoso, né? Então, vamos deixar aqui reservado por enquanto. E, é claro, não pode faltar jamais, tão importante quanto o tecido, quanto a máquina. Não adianta nada você escolher uma peça maravilhosa, um tecido lindo, uma máquina boa, se você não tem a etiqueta, tá? Etiquetas Kikabud, super recomendo, super profissionais, são maravilhosas, tem uma variedade imensa. Agora ela tá com a etiqueta de metal, que é um show de bola, gente. Super recomendo e, é claro, você tem um desconto só porque você é inscrito aqui do canal, tá? Basta mencionar que a minha inscrita, que você ganha 5% de desconto. O contato dela e de todos os meus parceiros sempre estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bem? E hoje eu vou usar essa daqui, ó, que é um sintético e de bandeirinha. Eu vou mostrar pra vocês aonde eu vou colocar nessa peça, tá? Então, vamos lá, pessoal? Nós vamos começar, olha, vou botar essa parte aqui que vai entrar depois, o forrinho também vai entrar depois. Vamos começar aqui com uma peça aqui, tá? Essa peça do corpo. Eu vou começar justamente colocando... Não, vou começar pela canaleta, tá? Vamos dobrar aqui e nessa parte que tá aberta, eu vou achar o meio dela, tá? Dá um piquezinho básico e aí eu venho, olha, pego uma palhinha dessa aqui. Também vou achar o meio, tá? Pra ficar bem certinha a nossa peça. Gente, isso aqui vende final do ano, assim, igual água. O pessoal gosta muito pra enfeitar a mesa de Natal, dar de presente, né? Que é um complemento. Aí, olha, nós vamos colocar pique com pique e vamos passar uma costurinha aqui, olha, pezinho de máquina, dando retrocesso no começo e no final. Nós vamos fazer isso nas duas partes, tá? Nessa outra aqui nós vamos fazer exatamente igual. Pronto, pessoal, ó, fiz isso aqui, costurei nas duas peças, tá? Agora, nós vamos achar o centro, olha, da parte aqui do corpo, dessa parte aqui também de baixo, tá? Assim, dando um piquezinho. E eu já vou posicionar aqui, olha, a minha etiqueta. Eu vou, você pode posicionar aonde você quiser. Eu vou posicionar, olha, os quatro dedinhos da ponta pra dentro, tá? Eu já vou fazer uma costurinha aqui, epa, caiu. Só pra deixar ela presa mesmo, tá? E aí, olha, eu vou pegar o outro aqui pra demonstrar pra vocês. Eu vou costurar assim, olha, essa parte aqui, ó, que é a frente, né, do tecido, frente e frente. E eu vou colocar aqui, ó, tá? Bem certinho, pique com pique, bem certinho. Vou passar um pezinho de máquina, vou desvirar e vou rebater. Vou fazer isso nas duas peças. Pronto, pessoal, fiz isso aqui nas duas partes. Agora, a gente vai pegar o tecido de forro, e nós vamos colocar, ó, essa partezinha aqui pra baixo, tá? A parte da canareta, que é onde a gente vai passar a pita. E nós vamos colocar o tecido frente com frente, ó. Vai dar certinho a medida, tá? E aí, a gente vai passar uma costura só aqui em cima, pé de máquina. Também vai fazer isso nas duas peças, tá? Nessa e na outra. Aqui, pessoal, vai ficar assim, ó. Acho que já dá pra sacar o que que é, né? Então, ó, agora a gente vai colocar um em cima do outro, tá? O que for forro, ó, tecido de forro de frente pra ele, ó. Forro com forro e aqui, manta com manta, tá? E nós vamos colocar bem certinho, olha, essas costurinhas, tá? Ó, tem que acertar aqui bem bonitinho, ó. Bota aqui costura com costura, tá? Acerta bem aqui bonitinho, pra gente poder costurar essas laterais, tá? Ó. Bota aí um alfinete pra não escapar aqui também, tá? Essas costuras são muito importantes. E aí, nós vamos fazer uma costura em volta dele todo, com um pé de máquina, tá? E nós vamos deixar, olha, aqui na lateral, melhor, um espaço, assim, de uns 15 centímetros, pra gente depois poder desvirar a peça, tá? Pronto, pessoal, eu costurei a toda volta e, ó, deixei aqui aquele espaço que a gente combinou na lateral. Já me adiantei, olha, e fiz caixa de lente de 6 centímetros nos 4 cantos, tá? Ó, a partir da costura, você sobe 6 pra cá e 6 pra cá, tá? Aí, você vem e vai cortar, olha, bem em cima do risco, tá? 6 centímetros, meia dúzia, tá? Ó. Aí, olha, pra não ficar a costura saindo aqui, você dá um retrocessozinho aqui e aqui. Também nos 4 campos, tá? E aí, nossa peça vai tá quase pronta. Agora, aqui, você vai juntar, olha, costura com costura. Deixa eu pegar dessa aqui, que ali ainda não fiz o... A costurinha do retrocesso que eu falei. Vai ficar saindo. Junta aqui, costura com costura, uma margem pra lá, uma margem pra cá, tá vendo? Vou pegar aqui os clipses que nos ajudam, ó. E vai passar uma costura reta aqui, nas 4 caixinhas de leite, tá? Costurado, os 4 cantos, né? As 4 caixinhas de leite. E agora, é desvirar por esse espaço aqui na lateral, tá? Olha, gente, que graça que tá ficando. Tá praticamente finalizado, né? Agora, a gente vai colocar as nossas fitinhas, tá? A gente vai pegar o passo elástico, o passo a fita. Ou quem não tiver, pode ser um grampinho, pode ser um alfinete de fralda. Eu vou passar esse aqui, ó. Vou dar a volta e vai ficar com as duas pontas aqui, tá? E a outra, o outro lado, você vai passar pelo outro lado. Vai entrar aqui, vai dar a volta completa e vai sair a outra ponta aqui. Ó, pessoal, eu voltei pra mostrar a vocês que eu acho que não ficou claro, ó. Eu entrei aqui, tá vendo? Entrei aqui, passei a fita toda aqui, ó. Aí, aqui, ela saiu, tá vendo aqui, ó. E aí, entrou de novo nessa canaleta e aí saiu a outra ponta. Aí, aqui, você pode ou dar um pontinho à máquina ou dar um nozinho assim, ó. Como eu vou fazer. Aí, depois, pra não ficar assim, desfiando, a gente dá uma queimadinha com o isqueiro aqui. E aí, o outro, a outra fita, pra que você possa fechar puxando, assim, dos outros lados, né, simultaneamente, você vai colocar do outro lado. Aqui, ó, tá? Ó, vai passar assim. Ó, é facinho, tá? É mais pras iniciantes mesmo. Saiu aqui, aonde já tá aquela outra ponta. Aí, você vem e passa pela outra canaleta, tá? É sempre assim. Sempre que você quiser fazer um saquinho, alguma coisa assim, ó. Até embalagem de presente, né? De saco. Inclusive, eu tenho até aqui no canal. De retalhinho, até. Você faz desse jeito. Vai passando e vai puxando. Quando sair aqui, você ajeita, ó. Ó, estica toda a fitinha. Diz que eu fiz questão de mostrar, porque tem gente que ainda não fez. Aí, não sabe como é. Ó. Não deixa o... A cabezinha passar ali. Às vezes, fica preso no... Nessa dobrinha que a gente faz, sabe? Ó. Aí, você vai fazer a mesma coisa aqui. Você vai dar um nozinho. E depois, você passa o alfinete. O alfinete não, perdão. Um isqueiro aqui na pontinha, tá? Pra não ficar desfiando. Principalmente, se a sua fitinha for desfiatinho. Ó. E aí, saiu essa lindeza aqui. A fita acabou, então, aqui. Olha, gente. Olha, gente. Coisa mais linda que ficou, né? Vamos combinar. Um porta-palhetone maravilhoso. E depois, olha, ainda vira um cestinho de pão. Ou você pode servir ele. Aqui dentro mesmo, ó. Você pode... Ou você enrola assim. Ou você pode dobrar ele, ó. Colocar ele todo pra fora. Assim, ó. E deixa o palhetone aqui dentro, entendeu? Pra poder enfeitar a mesa, olha. Olha que graça. Coisa mais linda. Por isso que eu falei pra vocês, olha. Escolhe um tecido, assim, de forro, né? Bonito também. Porque ele vai aparecer bastante pra valorizar a sua peça. Tá bem? Eu espero muito que vocês tenham gostado da peça, né? É uma peça, assim, já bastante feita aí. Tem vários tutoriais no YouTube sobre essa peça. Mas, como eu sei que tem sempre gente nova entrando aí pro mundo da costura criativa. Eu quis trazer com o meu jeitinho. Com esses tecidos novos aí da Petwork Curitiba, de Natal. Pra vocês conhecerem. Tá bem? Quem gostou, não esquece. Deixa aquele like bacana aí pra mim. Faz um laço bem bonito assim, ó. Tá? Deixa aquele like bacana pra mim. Que isso ajuda bastante o canal. Comenta aqui embaixo pra mim da onde que você tá assistindo esse vídeo. E compartilha nos seus grupos de Facebook e WhatsApp. Quem quiser adquirir essa lindeza, vai estar disponível lá no meu site. Que é atelierfusepetbycris.com.br. Tá bem? Vou deixar aqui embaixo sugestão de preço. E o endereço de todos os meus parceiros. E o endereço do site também. Ok? Quem quiser colaborar a gente comigo e ser um apoiador aqui do canal. Você pode também fazer o seu Pix pra me ajudar. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Beijo ao nome do coração de cada um de vocês. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.